Amanhã do último sábado, dia 11 de março, ficou marcado na vida dos alunos beneficiados pelo projeto Guardiões da Cidadania. Projeto este, idealizado pela 24ª Companhia de Polícia Militar Independente de Nanuque. Esse projeto Guardiões da Cidadania é fazer com que a população que mora na periferia do município de Nanuque venha chegar na Polícia Militar com uma postura distinta, diferenciada. Então, para aproximar a Polícia Militar da sociedade, nós desenvolvemos essa dinâmica para também incentivar o crescimento intelecto-moral dessas crianças com a conscientização de que, acima de toda e qualquer circunstância, o bem, a paz, a fraternidade tem de ser preservada, tem de ser garantida, tem de ser mantida. Por detrás dessa fase que o Policial Militar enverga no decurso dessa profissão, na sua grande maioria também, existe um cidadão que é filho também de periferia. E na periferia, nós temos consciência de como as coisas funcionam, afinal de contas, eu também sou filho da periferia do município de Teoflotone e a proposta maior é fazer com que aquilo que um dia foi prejudicial ou tendeu a ser prejudicial à minha pessoa não venha fazer parte da cultura local dessas crianças aqui no município de Nanuque. E se a sociedade ajudar, com a envergadura do poder público nos auxiliando, nos dando apoio, O município de Nanuque está, de certa forma, envolvido diretamente no trabalho com a gente, o poder público local, a sociedade civil organizada e todos os benefícios dessa coletivação de esforços é fazer com que todos se sintam felizes e todos enxerguem que a Polícia Militar é apenas um braço do Estado na promoção da paz, do bem-estar e da cidadania. Para o lançamento oficial do projeto, foi realizada uma cerimônia especial na quadra anexa ao estádio municipal Murilo Badaró. O evento contou com a presença dos alunos, acompanhados pelos seus pais ou responsáveis e contou também com a participação de autoridades representando o município, a promotoria de justiça e também a fé. Um projeto de extrema importância para a formação de crianças do bem para a sociedade. Iniciando hoje oficialmente mais um projeto para a nossa cidade, já temos alguns aí, né, porque incentiva a criança a praticar esporte e outros projetos e mais que nós temos na cidade. Hoje estamos aqui iniciando mais outro projeto, como diz agora, o projeto inspirado aí, iniciativa da Polícia Militar juntamente com a Prefeitura e especialmente com a Secretaria de Educação. E estamos aqui para dar apoio, somos parceiros, esperamos que outros também possam ajudar, possam ser parceiros, ter alguns empresários aqui. Enfim, nós precisamos de todos aqui trabalhar em prol das nossas crianças. É onde a Polícia Militar, né, vem de encontro aí com a comunidade, né, e que é o mais importante das nossas crianças, é o futuro da nossa nação. A gente não pode aqui deixar de falar, né, o quanto que é importante esse papel da Prefeitura Municipal, né, através da Secretaria de Educação, da Secretaria Mônica e também da Polícia Militar, na pessoa do Tenente Coronel Júnior, né, que vem fazendo um trabalho brilhante aqui dentro da nossa cidade. Para fazer com que as nossas crianças aqui nanuquenses, elas cresçam, né, num lar melhor e através desse projeto somando forças aqui. Então a Igreja Universal do Reino de Deus, junto com as demais autoridades aqui presentes, somam forças para nós termos aqui na nossa cidade uma cidade melhor, né, um município melhor. O lançamento do projeto, que tem a parceria entre Polícia Militar e as Secretarias de Educação e de Esporte, beneficiou os presentes com palestras e apresentação da banda imana. Teve também a participação do amigo PM Legal e um momento de lazer para as crianças, com pula-pula, algodão doce, pipoca e uma diversidade de lanches. Precisamos fazer a prevenção ao mundo do crime, né, então é importante a gente estar com esse projeto, onde teremos o futebol, mas também teremos a oportunidade de pessoas que serão voluntárias, né, tanto da área da educação, como pessoas da comunidade, como da Polícia Militar, estarão conversando com esses jovens. O nosso foco, o nosso objetivo é fazer um mundo melhor e isso vem através de projetos como esse, né, então nós estamos, Prefeitura e Secretaria de Educação, imbuídos com isso aí. Iniciativas dessa ordem são de extrema importância porque a gente sempre tem que pensar na formação da pessoa e onde ela começa? É na infância, né, então todo o caráter, o desenvolvimento social dela, a participação dela, a comunidade, começa nesse primeiro momento. E estando próxima, a Polícia Militar, nesse momento, é um mecanismo de encaminhá-la para um caminho mais reto, um caminho adequado. Então, eu acredito que a Polícia Militar está de parabéns por essa iniciativa, com o apoio da Secretaria de Educação, eu acho que tem tudo para dar certo. Está sendo muito bom, é, por causa do instituto que a gente já participou por aqui, é, a gente estudou muito aí, é uma, é tão bom aqui, para a gente ficar jogando futebol, é, conversar, mas, a gente mais livre de casa, para a gente ter, é muito bom, tipo assim, eu não saio de casa muito não, porque minha mãe trabalha o dia todo, aí ela só chega de noite. Aí, é bom para ficar passando tempo, ficar conversando com os amigos, que moram longe. Aí, é bom para ficar jogando futebol aqui. Estou acontecendo o evento. Como mãe, assim como todas as outras, quero agradecer, né, em especial a todas as autoridades do nosso município por esse projeto. O que esse projeto influencia? Ele influencia na educação e no desenvolvimento dos nossos filhos.